O que é isso? Que a verdade que achei que um dia eu tivesse perdido Eu encontrei E no silêncio eu ouço sua voz querendo dizer Que ao meu lado encontra seu espaço e não quer mais sofrer Me diz então O que faço com esse coração Que só nasceu pra te amar e não consegue mais te encontrar Me diz então Por que essa solidão envolve todo o meu ser e me impede de chegar até Você Você Em mim há gritos e sussurros vou seguindo no escuro Posso dizer Que a cada erro do passado tudo foi ficando claro Eu pude entender Que o farol que indicava sempre o meu ponto seguro Era você E o cansaço das quedas e fracassos não vão me fazer Desistir de buscar nos seus braços a razão pra viver Me diz então Me diz então O que faço com esse coração Que só nasceu pra te amar e não consegue mais te encontrar Me diz então Por que essa solidão Por que essa solidão envolve todo o meu ser e me impede de chegar até Me diz então O que faço com esse coração Que só nasceu pra te amar e não consegue mais te encontrar Me diz então Por que essa solidão envolve todo o meu ser e me impede de chegar até Você 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 Legenda Adriana Zanotto